Com certeza o padre João Não era um sujeito mau Mas com seu cabo de som O prefeito Ladislau Passava em frente a igreja Fazendo um baita escambau Por isso não se acertavam Ou seja, os dois não atavam As éguas no mesmo pau O padre foi reclamando Com esse som eu me ataranto A vibração rachotelhas Coisas de causar espanto Os pinos das dobradiças Saltaram pra fora um tanto Caiu do prego um alforje E até o pingo do São Jorge Ameaçou derruba o santo Desqueixa pro delegado Dizendo o senhor veja Me incomoda com esse som Parece até que planeja Passou a todo o volume Numa canção sertaneja Depois mandou um borracho Soltaram um baita despacho Na escadaria da igreja Um dia morreu um burro Filho da égua deliça E junto à porta da igreja Tava fedendo a carniça Pra reclamar pro prefeito Foi o padre sem preguiça Dizendo não leve a mal Mas com o fedor do animal O povo não vai à missa O prefeito não fez caso Mostrando-se indiferente Quem cuida os mortos é o padre Servir com esse indigente Eu sei que eu cuido dos mortos Falou padre pertinente Mas contra a lei não vamos E só posso enterrar um burro Depois de avisar os parentes Não, não... Não, não... Obrigado.